Neste momento que estamos enfrentando a pandemia do Covid-19, um momento difícil para o mundo inteiro, nós precisamos nos manter em casa, em quarentena, respeitando o que há sim a OMS, Organização Mundial da Saúde, como também o Ministério da Saúde Brasileira, recomenda. Fiquem em casa. Procurem manter então a cabeça ativa e o corpo ativa. Como fazer isso? Eu procuro fazer os meus atados e colaborar com as minhas páginas e o meu canal de vídeo para quem possa, assim, prestigiar, aproveitar esse tempo para enriquecer o seu conhecimento. Da mesma forma, eu procuro me manter sempre treinado para que, quando essa pandemia passar, eu possa, então, ir aos locais de pesca e, assim, desfrutar do meu lazer que eu mais gosto, ou do meu esporte que eu mais gosto. Desta forma, fiquei pensando eu aqui. Só arremessar em casa mantém o meu time bom? Sim. Mas, arremesso de precisão também é importante. E, para treinar esse arremesso de precisão, eu tive uma ideia. Eu vou usar, então, o meu chapéu e vou posicioná-lo a uma média distância e tentar colocar a mosca dentro do chapéu. De forma, com isso, treinar o meu arremesso de precisão. Para isso, eu vou utilizar um balde e vou posicionar o meu chapéu dentro dele, tá? Para ficar uma situação mais cômoda de, assim, a mosca ser conduzida aqui para dentro. Vamos testar esta técnica de arremesso de precisão, tentando colocar a mosca dentro do chapéu. Mas, eu vou tentar ver, assim, dez arremessos e eu consigo colocar, pelo menos, duas vezes ou três vezes a mosca aqui dentro. E, assim, melhorando gradativamente, ok? Vamos posicionar, então, este chapéu a, mais ou menos, uma média distância de seis a oito metros. Vou, então, me posicionar a uma distância de aproximadamente seis a oito metros do meu alto, que já está colocado lá. Vou, assim, então, dimensionar o comprimento que eu preciso soltar de linha, para que a mesma possa atingir o meu chapéu lá. Eu vou fazer alguns arremessos, até atingir esse comprimento desejado. Atingir o comprimento desejado, vou travar aqui no cabo da vara, de modo que a linha não escape e se mantenha sempre firme, na mesma posição. E vou começar a fazer os arremessos com o intuito de acertar, então, a mosca dentro do chapéu. Vamos ver quantas vezes eu vou conseguir. Primeira. Segunda. Semana. Obrigado. Terceira. Quarta. Em quatro vezes eu vou contar depois quantos arremessos eu fiz. De forma que o arremesso de precisão só requer de você trabalhar com menos vento. Agora está ventando um pouco aqui mais forte e essa rajada tira um pouco a minha mosca da posição. E sendo essa vara aqui uma vara lenta, ela tem uma flexibilidade de ponta muito grande. Desvia também. Uma vara média rápida seria mais indicada para esse treino. Ok? A postura da posição da mão é sempre colocar o polegar ou o indicador aqui. Ou você coloca o polegar ou o indicador. Geralmente no indicador você tem mais precisão. Mantém a ponta da vara na direção do objetivo, do alto e assim com o movimento mais cadenciado e preciso vocês conseguem acertar o alto. Vamos botar em outro ângulo a visão da câmera. Vamos então treinar não só com a mão direita como também com a mão esquerda. Ok? Aqueles que são obdésicos procuram treinar com a esquerda também. Vamos ver se eu consigo com mais alguns arremessos atingir o alto. E совершiou o pain com as caminhou? É uma opção sixte. Não são dramática. Vamos lá. 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 Grande abraço. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.